A biópsia líquida poderá ser uma forma de diagnóstico para o câncer de próstata. Uma pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia desenvolve um método para ofertar uma opção sem cirurgia e menos invasiva que a tradicional. Para isso, basta coletar uma amostra de sangue. A partir dessa amostra, a gente solta os leucócitos. Então, esses leucócitos são lavados, são marcados com moléculas que vão ligar o câncer de próstata com determinadas características e, após essas marcações, a gente vai ler a fluorescência no citômetro de fluxo. Nos vai dar uns valores que nos permitem identificar os pacientes acometidos pelo câncer de próstata. O paciente com câncer de próstata pode ser assintomático, bem como apresentar dificuldades ao urinar. O Ministério da Saúde estima 66 mil novos casos da doença para o que é em 2020 a 2022 no país. O grupo Kister Integra começou os estudos nesta linha em 2014. A coordenadora da equipe é sua orientadora no doutorado. Nós estamos aumentando o número de pacientes para validar, então, esses marcadores moleculares que são analisados por citometria de fluxo, onde a gente consiga, então, colocar à disposição dos pacientes um diagnóstico mais rápido e precoce do câncer de próstata. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto